Olá amigos e amigas que acompanham o Rio Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 17 que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado e com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram, o endereço está aí abaixo do seu vídeo. Bom pessoal, o que interessa é resolver a questão número 17, vamos lá. Uma sociedade empresária coletou os saldos de algumas contas de resultados constantes em seu balancete anual, emitido em 31 de 12 de 2016, conforme a seguir. Temos aqui as contas, abatimento sobre vendas, no valor de 15 mil reais, uma conta débito, cofins sobre faturamento, 22 mil e 800 reais, comissões sobre vendas, 9 mil reais, descontos incondicionais, 1.050 reais, devolução de vendas, 6 mil reais, ICMS sobre vendas, 54 mil reais, PIS sobre faturamento, 4.950 reais, e a receita total bruta de vendas aí foi 300 mil reais. Considerando-se apenas as informações apresentadas, de acordo com o NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis, e com o NBCTG 30, receitas, o valor a ser divulgado como receita da sociedade empresária, na demonstração do resultado do período encerrado em 31 de 12 de 2016, é D. Alternativa A fala, 137 mil e 200, a B, 196 mil e 200, a C diz outra coisa, e a D fala outra. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu tô de volta aí pra gente resolver juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi, tava fácil, tava difícil? Bom, pra facilitar a resolução do exercício aí, eu trouxe aqui um passo a passo pra vocês, vamos lá então, vamos ver aqui. Bom, o primeiro passo que eu fiz foi separar as contas que são despesas, né, das contas de receita. Então, de rosa eu marquei aqui o que vai entrar como despesa na nossa DRE, por exemplo, abatimento sobre vendas, no valor de 15 mil reais, é uma despesa, então eu coloquei aqui de rosa. Confins sobre faturamento também é uma despesa aí, no caso, com imposto, né, contribuição, financiamento da Seguridade Social, imposto aí de 22.800, uma despesa. E aí eu marquei tudo de rosa, o que vai entrar com valor negativo na nossa DRE. Uma vez que, pra resolver esse exercício, você tinha que estar montando uma DRE, demonstração do resultado do exercício. Depois, se você não sabe como montar uma DRE, eu vou deixar no final desse vídeo um link pra você assistir um vídeo onde eu ensino passo a passo como montar uma DRE aí do início ao fim, né. Mas então, aí eu separei aqui de rosa as contas que vão entrar com número negativo aí na nossa DRE. E de verde, a nossa receita. Então, você vai começar a nossa DRE com essa conta de verde, que é a Receita Bruta de Vendas, no valor de 300 mil reais. Aqui começa a nossa DRE, 300 mil reais positivo. Aí você vai tirando menos abatimento sobre vendas, no valor de 15 mil reais, menos o cofim sobre faturamento de 22.800 reais, menos os descontos incondicionais de 1.050 reais, menos a devolução de vendas de 6 mil reais, menos o ICMS sobre vendas de 54 mil reais, menos o PIS sobre faturamento de 4.950 reais. Então, a sua receita líquida, que é o que o exercício nos pede, vai ser de 196.200 reais. Portanto, aí gabarito letra B de bola. Vale lembrar que eu deixei aqui em banco, aqui, a comissão sobre vendas, né, de 9 mil reais. Por que que a gente não vai usar nesse exercício? Isso aqui que era grande pecadinha. A gente não vai usar a comissão sobre venda, porque ela não entra na apuração da receita. Ela se trata, na verdade, de uma despesa com venda. Ela entra somente depois aqui do nosso DRE. Seria a parte aqui de baixo do nosso DRE. Como ele pede apenas a receita líquida, o exercício nos pede a receita líquida, a gente vai chegar aqui, então, e vai parar por aqui, né. No caso, comissões sobre vendas apareceria daqui pra baixo. Mas como o exercício não tá pedindo, então a gente não vai usar. Então, essa informação era a mais pra confundir a sua cabeça. Beleza, pessoal? Quer montar uma DRE completa? Assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final aí, deste vídeo, como recomendado. Apostilha de contabilidade, manda um e-mail para contabilidade.tv.com. Solicite um catálogo lá. As melhores apostilhas pra você poder usar a precisão de ciência, concurso público e muito mais, hein. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Compartilha os vídeos aí, deixa joinha. E até a próxima. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe. Ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe. Por esse Deus não somos ninguém. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.